Lá na casa, na fazenda onde eu vivia Com a manhã de garoas de céu pro lado Achei no chão do terreiro uma sementinha Pensei logo em plantá-la no chão molhado O tempo passou depressa e a mocidade Chegou como chega a noite ao cair da tarde Veio morar na fazenda, macaboclinha Graciosa, bela e meiga e na flor da idade Iniciou-se o romance entre eu e ela Na sombra aconchegante de uma paineira Dei a ela uma rosa com muita esperança Que eu coloquei no galinho daquela roseira Marcamos o casamento pro fim do ano Pra mim só existia ela, pra ela só eu Arranquei o pé de rosas na primavera Arranquei o pé de rosas na primavera Que plantei na sepultura da minha amada Todas as tardes eu molhava com o meu pranto A roseira foi puxando e acabou em nada A chuva se foi embora e o sol ardente Matou a minha roceira Secou o meu pranto Só não matou a saudade da gaboclinha Pois eu vejo sua imagem em todo canto Por isso é que eu vivo longe da minha terra Seguindo a longa estrada da minha vida Procuro viver sorrindo Mas noitando Deus chora me recordar Amada querida O destino como sempre é caprichoso É cheio de traições e de sonhos loucos Tal qual aquela roceira que a minha amada Eu preciso que também vou morrendo aos poucos Reveal-me Reveal-me Tchau.